Música 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 O gelinho ajuda muito Pegar a curva aqui da árvore Vamos lá, vamos correr Fala que vamos lá Ah ok Fala que vai então Pois é Fala que vai ser Fala que vai estar com medo Fala que vai ser Fala 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 Eu vou começar a voltar aqui, galera, pra ver se eu consigo perder os top 10. Uma gripe. Uma gripe muito atacada. Tô com a Beteia. Um, se chupar. Ai! Eu fui focado na partida dessa vez do meu amor de Brotão Carmosso. Nossa, aqui que eu vou fazer. É que eu vou sonar, meus Claudinho, que ele vai brotar, brotar, brotar. E se imaginei o meu amor de Brotão Carmosso. Eu vou fazer o meu amor de Brotão Carmosso. Não? No? No? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL